Para o Corinthians, Paulo Roberto no Manga, vamos dar uma olhada nesse lance aqui, 12 minutos de jogo, já estava 1 a 0, dá uma olhada, realmente toca no pé do jogador vascaíno, pênalti não marcado para o Vasco, a gente vê que o Manga toca a bola à frente, é ele que toca a bola, o Paulo Roberto toca, a imagem aqui mostra, é na perna do pé do Manga chutado, pênalti não marcado, a outra imagem vai mostrar o arco do Mato Grosso, Wagner Rio E, que apitou o jogo. Deixou de marcar esse pênalti, com o jogo estava 1 a 0, bico da chuteira do Manga toca a bola, ele tem a preferência, sutil, mas é falta, sem cartão amarelo. A gente está vendo aí, mais uma vez, o lance do gol, aqui o Gabriel cruza, alto desvio e o Jô tem tudo ali, ele acha que até tenta colocar a cabeça, fazer um gol de cabeça, mas a bola viaja pelo braço dele, olha lá. Antes de entrar, o Jô se projeta, a bola bate no braço e entra, a bola bate no braço, na trave ainda, que entra, se comprova que ela não tinha entrado. Não sei gritar, pega ladrão, não fica o meu irmão.